Me esperava aqui, quando eu te beijar Simbora, simbora, simbora! Meu coração é recabou, te recanto, 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 te recanto. Pode, 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 pode. Deus, Deus, a terra e o céu, Deus, no céu, Deus, oена. E você chegou feliz, esperando lá e gostando de rejar Meu coração é rei amor, te recanto amor, cê vai me amar Meu coração é rei amor, te recanto amor, cê vai me amar Meu coração é rei amor, te recanto amor, cê vai me amar Meu coração é rei amor, cê vai me amar Meu coração é rei amor, cê vai me amar